Nosso dia aniversário Vamos lá, Luiz! Tinha um milhão de erros que já brilhava Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada É a liga, é a liga, é a liga É a liga, é a liga, é a liga É a liga, é a liga, é a liga Ela tem o amor, eu não sei errar Mas prometo tudo se ela voltar É a liga, é a liga, é a liga, é a liga, é a liga